No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um bolo de milho de lata no liquidificador para você fazer para o seu café o lanche da tarde. É um bolo que ao mesmo tempo que fica úmido, ele fica bem fofinho e com o sabor delicioso do milho. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e já deixa o seu like. Eu começo a receita com uma lata de milho verde. E aqui você pode utilizar a própria latinha como medida, se não tiver a latinha, caso você compre aqueles milho de sachê, você pode usar uma medida de xícara de 250 ml. 3 ovos, 1 lata de leite, 1 lata de fubá, 1 lata de açúcar, meia lata de óleo e 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. E agora eu vou bater por 1 minuto ou então até triturar o milho. E por último, 1 colher de sopa de fermento para bolo. E aqui nessa etapa, vocês vão bater apenas por alguns segundos, só mesmo para poder misturar o fermento na massa, tá? Não pode bater muito fermento. Agora eu vou despejar a massa dentro dessa forma, que ela está untada com margarina e farinha de trigo. Se não quiser untar com a farinha de trigo, vocês podem polvilhar o fubá, que o bolo vai ficar bem mais amarelinho depois de assado. E aqui nessa etapa, se quiser, pode colocar queijo, coco ralado ou até mesmo requeijão. Vou levar para assar por aproximadamente 45 minutos, com forno já pré-aquecido a 180 graus. E aqui nessa receita de bolo de milho, eu não aconselho fazer o teste do palito, porque como a massa desse bolo é limita, então se você espetar o palito ou colocar o garfo, pode ser que saia um pouquinho sujo. Mas dá para saber se o bolo está bom só mesmo pela cor, né? Porque ele já fica douradinho e pelo cheiro, porque a casa toda fica cheirando o bolo assado. Bom, pessoal, o bolo já ficou pronto e agora eu vou desenformar. Vou desenformar ele quente mesmo, mas se você não quiser correr risco, né? De o bolo quebrar, eu recomendo aguardar pelo menos uns 10 minutinhos. Essa receita, além de deliciosa, é sem dúvida muito prática. Vocês viram que é só colocar todos os ingredientes no liquidificador. A gente não demora nem 5 minutos para poder bater a massa do bolo. E fica delicioso para você tomar com o café da tarde, com amigos e família. No final desse vídeo, eu vou deixar outras opções de bolos caseiros para você fazer na sua casa. Se você gostou da receita, já deixe seu like, compartilhe para o máximo de pessoas. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.